Correndo contra o tempo, a erupção do vulcão na Islândia continua a ameaçar a usina de energia. Seja bem-vindos ao Vulcões Info. Parece que a atividade no único cone vulcânico remanescente da erupção está diminuindo. Há uma atualização interessante do Met Office que quero mostrar a vocês. Mas acho que essa erupção vai terminar com um estrondo, caso esteja realmente diminuindo. O que aconteceu ontem foi realmente brutal. Porque foi algo inesperado. Se vocês olharem as fotos, verão as paredes da cerca da usina de energia de Svartseng estão sob ameaça. Pois a camada de lava está subindo, subindo, subindo. Camadas de lava fluindo umas sobre as outras. Tudo parecia escuro, preto. Então não era possível ver qualquer fluxo de lava. Nada amarelo, laranja ou avermelhado. Se vocês virem um fluxo de lava, podem reagir a tempo. Na opinião de vocês, essa deveria ser a saída desde o começo? Fazer mais muros de proteção? E tentar resfriar a lava foi perda de tempo desnecessária? Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Na terça-feira, a lava transbordou por cima do muro de proteção. O material preto estava se elevando e depois avançando lentamente. Isso não foi um grande problema, pois foi semelhante ao que aconteceu com os muros de defesa em Grindavik, na área nordeste do muro de defesa. Nada que parecesse um fluxo rápido. Mas o que aconteceu ontem foi que deve ter se formado um tubo de lava embaixo dessa camada de lava preta, criando uma passagem para a lava vermelha líquida e fresca chegar sorrateiramente ao muro de defesa. Basicamente sem ser vista. De repente, ela chegou ao muro de defesa. Um buraco se abriu e a lava vermelha brilhante e fresca fluiu por cima do muro de defesa e entrou em Svartseng. Não foi uma progressão lenta como na terça-feira passada. Foi um fluxo real. Inicialmente, tentaram pulverizar água para resfriar a lava. Depois usaram tratores, mas ela continuava avançando. Então, a lava abriu um ponto, depois um segundo, depois um terceiro, um pouco mais afastados uns dos outros. Vocês imaginam onde eles iriam? Qual deles iriam combater? Eles tinham cerca de 35 homens lá fora. O problema era, e talvez as fotos deixem isso claro, que a que estava mais longe, a que estava enviando fluxo de lava, as outras estavam cortando o acesso àquela que estava mais a leste. Assim, eles não podiam fazer muito com os tratores ou com o resfriamento. Eles tiveram que recuar, por assim dizer. Então, eles tomaram a decisão de construir outro muro, ou fazer algo para controlar a lava. Eles começaram a fazer isso com força total para manter a lava sob controle. Mas, basicamente, se vocês olharem a foto, há o Monte Trinukagigur, o muro de defesa existente, e eles estão construindo uma nova área do muro de defesa. Eles estão, basicamente, criando um lago para a lava, o que funciona no momento, mas se houver outro influxo de lava, e isso encher, a lava vai transbordar o muro de defesa novamente. A usina de energia de Svartseng, os edifícios principais, estão a cerca de um quilômetro de distância, um pouco mais de meio quilômetro de Trinukagigur. Mas o que vocês também veem nessas imagens da webcam da Airhuv é que a infraestrutura que pertence à usina de energia, esses canos que estão acima do solo, vocês veem os canos vermelhos e coisas assim, estão em proximidade direta. Não parece que esteja a um quilômetro de distância? Parece que está a 50, 100 metros de onde a lava já está fluindo. Um esforço enorme. Acho que eles tiveram vários momentos de pânico. E a única coisa boa é que, nesta manhã, a defesa civil sobrevoou a cratera e o Met Office também divulgou uma imagem. Parece que na cratera está diminuindo. Torvaldo Tordasson disse pela manhã que não via mais nenhuma atividade na cratera. Isso não é totalmente preciso. Ainda se pode ver material vermelho lá dentro. Então, ainda há algum magma chegando à superfície. Mas está diminuindo. Eles também divulgaram um gráfico de áudio, por assim dizer. Eles tinham uma estação de medição em Grindavik que mede o barulho que essa erupção está fazendo. E vocês podem ver que esse gráfico está gradualmente diminuindo. Quanto menos barulho ela faz, parece que menos magma está chegando à superfície. Essa é a indicação deles de que essa erupção pode estar diminuindo. Mas a lava ainda está empurrando contra os diques. E vocês podem ver nessas fotos onde os grupos de trabalho estão construindo muros de defesa dentro de Svartseng. Essas três violações das muralhas são as maiores que eles já tiveram. E havia um engenheiro que lidera esse grupo de infraestrutura da defesa civil que está lá para avaliar a situação e encontrar maneiras, caso existam, de garantir a proteção da usina de energia. No momento, eles têm duas barragens temporárias, muros que eles construíram às pressas para conter o fluxo por enquanto. E esse engenheiro está dizendo que o objetivo principal de tudo o que estão fazendo é proteger a usina de energia geotérmica em Svartseng. Ele diz, Estamos correndo para tentar acompanhar o fluxo de lava. Felizmente, há uma desaceleração no fluxo de lava. Mas isso pode mudar novamente em breve. Ele está certo. Ele diz, Então, continuamos tentando conter isso. Mas veremos o que acontece. Ele não parece 100% otimista de que eles podem salvar a usina de energia. Então, eles perguntam a ele, Digamos que a erupção atual termine e então haja outra erupção, porque o terreno continua a subir novamente abaixo de Svartseng. Parece que os mesmos eventos se repetirão. Veremos outro evento. É isso que parece agora. Ele diz, Bem, se houver outra erupção, às vezes a lava antiga costuma agir como uma defesa contra novos fluxos de lava. No entanto, eles precisam monitorar de perto os desenvolvimentos futuros caso eles surjam. Sim, porque a camada de lava ao redor da erupção atual se acumulou bastante. Provavelmente 16 a 20 metros em algumas áreas, até mais. Dependendo de onde uma possível nova erupção possa ocorrer, ela pode agir como um muro de defesa natural. Mas quem sabe? Se houver um novo local para a erupção, as coisas podem mudar. O que foi muito interessante de observar, eu assisti a isso durante a noite, fiquei acordado até as 5 e 30 da manhã assistindo a isso, é que havia essas três violações do muro de defesa que vocês veem aqui. E então, estava se formando uma nova camada de lava dentro de Svartseng. E na minha opinião, estava se espalhando muito rápido, o que estava forçando essas máquinas a recuar. Então, vocês podiam ver, basicamente no meio dessa nova camada, era como se vapor estivesse subindo da lava que fluía. Mas era um pouco mais claro que o outro material. Era realmente como vapor amarelo alaranjado, como se algo estivesse queimando embaixo. Ainda não sei exatamente o que era. Eles começaram a construir um novo muro de defesa lá, e aquela rocha estava derretendo algo assim. Parecia meio apocalíptico ver essa ilha de vapor amarelo abrindo caminho por lá. Agora, ainda temos grupos de trabalho em Trinukagigur, e eles têm trabalhado lá sem parar desde ontem para deter o avanço da lava. Se vocês olharem o que a Ruv escreve aqui, e eles têm uma boa imagem desse tubo de lava aqui, é de novo o que eu disse, é meio que perverso como ela sai do chão. Exatamente onde o muro de defesa está, estava se aproximando sorrateiramente do muro de defesa. Mas eu tenho que dizer que a camada de lava já se acumulou bastante alto ali, no novo muro de defesa. Então, na minha opinião, se houver um pouco mais de fluxo de lava, ela vai transbordar esse muro de defesa também. Esses pequenos esforços para resfriar a lava, eles não têm o equipamento certo. Eles só pediram as bombas, bombas maiores, para colocar mais pressão, para bombear mais água para aquela lava, na semana passada. Eles estavam falando sobre isso em novembro passado. Desde novembro passado, porque então eles se tornaram cientes de que Grindavik poderia ser ameaçada. Eles estavam preocupados com Grindavik, e há experiência com isso. Em 1973, eles investiram dinheiro na Ilha Oeste, desviando lava com resfriamento para que pudessem salvar seus portos. Ou será que eles estavam tão confiantes de que os muros de defesa seriam o santo graal que os protegeria? Porque isso não faz muito sentido. Porque em janeiro, houve uma fissura abrindo dentro daquele muro de defesa e a lava estava fluindo em direção às casas, queimando três casas. As essas fotos realmente mostram quanta lava nova fluiu para aquela área de Svartseng. E como rápido, mesmo lá dentro, ela está ganhando altura. E esse é o problema. Porque se a lava subir por cima dessas novas muralhas de defesa temporárias, o que acontece então? Construa outra? Para onde você a desviaria? Eles tiveram que aumentar os muros de defesa. Mas vocês só podem aumentar os muros de defesa até certo ponto. Então eles meio que atingiram seus limites também. Eles podem alargá-los, mas isso não ajuda se ela estiver subindo por cima deles. Então, eles estão deixando muito claro o que estão dizendo. Eles estão dizendo. Um funcionário disse, hoje, hoje estamos tentando mudar nosso foco de nos salvar de um canto para seguir em frente para o objetivo principal, que é continuar erguendo o muro de defesa principal, L1. Esse é o nome desse muro de defesa principal ao redor de Svartseng, na parte norte. E esse é o que está antes de Trino Kagigor. Ao mesmo tempo, eles têm que combater esses fluxos de lava que estão chegando em grande quantidade por cima dos muros de defesa. Isso é o que um engenheiro da empresa Verkis está dizendo o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo a escavação e os tratores. Eles estão basicamente fazendo todo o trabalho em Svartseng para proteger a usina agora. Pois é, meus amigos, é uma luta constante do homem contra a natureza poderosa de um vulcão. Espero que a erupção pare e os deixem seguros. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Se você se interessa por isso, inscreva-se, junte-se à nossa maravilhosa comunidade de pessoas interessadas e adoraria vê-los de novo com certeza. E ative o sininho de notificações, pois tem um vídeo meu todos os dias. Obrigado por assistir. Deixe um like no vídeo e se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Agradeço pelo seu apoio contínuo e até a próxima atualização. Fiquem ligados! 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 Legenda Adriana Zanotto